Esse canal foi potencializado por uma máquina forçada de criada na Rockets. Acesse o link na descrição e monte um PC foda pra rodar GTA V e os games da nova geração no talo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? SurninPlay aqui outra vez. E dessa vez galera, trazendo pra vocês novidades oficiais da Rockstar sobre o GTA V de PC. E bom galera, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de recomendar pra vocês o meu último vídeo, que é sobre um sorteio de um Xbox One galera. Se você não tem ainda um Xbox One e quer ganhar ele pra jogar o seu GTA V, que inclusive vem incluso no console, é só clicar nessa anotação e ver o que você precisa fazer pra participar do sorteio. É bem simples e fácil, confira esse vídeo e boa sorte. E pois é galera, com 14 dias pro suposto lançamento do GTA V pra PC, a Rockstar resolveu abrir o bico e liberar novidades pra gente né. Porque até o momento não tinha nenhuma imagem oficial, não tinha trailer, nem sequer um puxinho no Rockstar Newswire sobre o assunto. E hoje, dia 3 do 1, pelo menos o dia que eu tô gravando esse vídeo, a Rockstar resolveu nos dar novidades galera. Porém, nem todas as novidades são tão boas assim. A primeira notícia eu confesso que é bem ruim galera, a Rockstar resolveu adiar o lançamento do GTA V pra PC pro dia 24 de março. Pois é galera, mais uma vez a Rockstar com essa velha mania de adiar as coisas. Eles sempre dão uma data, em cima da hora eles mudam cara, isso realmente é uma merda. Já aconteceu no lançamento oficial do games que eles adiaram pra 7 meses posterior ao combinado, fizeram isso também com os assaltos já umas 5 vezes. Mano, Rockstar, por favor né mano. Em sua defesa, a Rockstar disse que pede desculpas pela, entre aspas, ligeira mudança de data né, mudou pra 2 meses depois. E falou que isso se dá em razão de que o jogo requer algumas semanas extras pra testes e pra polir mais o game. Pra que ele possa ser bom o suficiente pra nós jogadores. Por um lado, eu até entendo a Rockstar, eu acho que eles estão certos. Porque fazer um jogo dessa magnitude não é igual fazer um aplicativo pra celular. Não desmerecendo, claro, quem trabalha com isso. Mas a complexidade de um jogo em mundo aberto, ainda com a riqueza de detalhes que tem o GTA V, dá até pra perdoar né galera. Não é um bagulho fácil de fazer. Isso demora anos e requer muito cuidado pro jogo ficar perfeitinho. Né, porque todo GTA V já tem bug. Se não for polido certamente, então vai ficar bem bosta. Igual praticamente ficou o GTA IV né. Com uma transição bem porca pro PC e a Rockstar já aprendeu a lição e agora vai fazer um jogo muito foda. A gente sabe também que sempre que a Rockstar entrega um jogo, pode demorar, mas vem do caralho né. Então com certeza o GTA V pra PC vai vir muito bom, com os gráficos fodas e uma portabilidade bacana também. Eles falaram que assim como nós, eles também não gostam né, quando eles tem que adiar as datas. Mas é um mal necessário e que eles estão adiando porque realmente é melhor a se fazer. Eles pedem desculpa e agradecem a compreensão da galera e dizem que vai valer muito a pena essas semanas extras. Pois é galera, infelizmente a gente não vai jogar GTA V pra PC ainda nessas férias. Agora só dia 24 de março, quando o geral já tá em prova né, porque eu vejo o nego ficando em recuperação aí. Agora vamos as notícias boas né galera, o mundo não é só coisa ruim, tem coisa boa também. E tem mais coisa boa do que coisa ruim na verdade. Eles falaram um pouco sobre o GTA Online pra PC que vai suportar até 30 jogadores por partida. E que já vai vir incluso com os Reichs galera, pois é Asmis. Eles também disponibilizaram no post as primeiras screenshots oficiais do GTA V pra PC em 4K. Pois é galera, eu soltei alguns dias atrás um vídeo com as supostas imagens do GTA V pra PC que haviam vazado. Agora realmente a Rockstar lançou as screens oficiais. Eles falaram que o game vai rodar a 1080p, ou seja Full HD a 60 frames. Mano, imagine o jogo Full HD a 60 frames. Haja máquina, mas quem tiver máquina pra rodar vai ser lindo cara, vai ser um bagulho muito foda. E o melhor, vai ter suporte a resolução e até 4K mano. E suporte pra monitores triplos velho. Imagine jogar GTA em 4K ou em monitores triplos. Mano, vai ser um simulador da vida real velho. Eu tô até pensando em comprar mais um monitor pra poder jogar aí com os três, porque a imersão vai ser muito foda galera. Quem tá ligado, quem joga tipo jogos de corrida como Forza, Gran Turismo e tem três monitores, sabe que a imersão é muito louca do bagulho. Então imagine isso cara, imagine jogar GTA com um cockpit tipo um macaco, tá ligado? Space Monkey Tube que tem lá um cockpit boladão. Imagine ele jogando isso mano, com três monitores. Vai ser foda velho. Além disso o jogo também vai ter suporte ao Nvidia 3D Vision. Também pra configurações de monitores triplos. Agora vamos analisar comigo. Imagine essa porra em um monitor 4K ou três monitores e em 3D. Mano, imagine a punheira, imagine a realidade do bagulho cara. Vai ser muito foda velho, adeus vida. Eles falaram também sobre o dos novos recursos que vai ser adicionado, o Rockstar Editor. Que vai dar aos jogadores ferramentas de edição pra criar e publicar clipes do jogo. Como eu falei pra vocês, isso aí vai ser muito bom pra criar séries, machínimas e filmes com jogo. E com certeza eu vou usar esse recurso pra trazer algumas coisas aqui pra vocês galera. Se sim eu já trazia né, imaginem com ele, vai ser muito mais fácil de criar. Agora vamos para a cerejinha do bolo galera. O que vocês sempre me perguntaram, sempre me encheram o saco e sempre aguardaram pra saber. A Rockstar liberou as especificações oficiais mínimas e recomendadas pra jogar o GTA V no PC. Há um tempo atrás eu trouxe pra vocês as recomendações que supostamente vazaram. Mas agora é oficial, foi publicado pela Rockstar. Ou seja, você vai saber se o seu PCzinho vai rodar o brinquedo ou você vai precisar tacar fogo nele e começar tudo do zero. Vamos começar aí pelas especificações mínimas galera. O jogo vai ser compatível com os seguintes sistemas operacionais. O Windows.1 64 bits. O Windows 8 64 bits. O Windows 7 64 bits service pack 1. O Windows Vista 64 bits service pack 2. E eles recomendam que você tenha uma placa de vídeo da Nvidia caso esteja rodando no Windows Vista. Se estiver rodando nos outros, não necessariamente precisa ser da Nvidia. O processador mínimo é o Intel Core 2 Quad com CPU-Q de 6600, 2.4 GHz com 4 núcleos de CPU, acredito. Ou então o AMD Phenom 9850 Quad Core, um processador também de 4 núcleos com 2.5 GHz. A quantidade mínima de memória é 4 GB, é uma quantidade razoável. E a placa de vídeo que eles recomendam é a Nvidia 9800 GT com 1 GB ou a AMD HD 4870 com 1 GB também, sendo o ADX 10, 10.1 ou 11. O Soundcard ele é compatível 100% com o DirectX 10. Isso aqui vai ser uma facada mano, vai precisar ir no HD de espaço de 65 GB galera. E também um driver aí de DVD pra poder colocar o disco caso você compre ele em mídia física. Pelo visto galera, vai dar pra rodar suave com essas configurações. Não vai rodar no High nem no Ultra né, mas vai dar pra você jogar o game no PC. Se você tiver uma máquina abaixo disso cara, troca amigo, senão não vai ter jeito. E agora vamos para as configurações recomendadas pra rodar o game no High ou no Ultra. Como eu já falei, é compatível com o Windows 8.1 64 bits, Windows 8 64 bits, Windows 7 64 bits Service Pack 1, agora o Vista já não entra mais em vigor nas recomendadas, processador Intel Core i5 3470 com 3.2 GHz, 4 núcleos de CPU, um AMD X8 FX 8354, 4 Hz com 8 núcleos de processador, memória de 8 GB, placa de vídeo NVIDIA GTX 660 de 2 GB ou AMD HD 7870 de 2 GB. Placa de áudio também compatível 100% com o DirectX 10, espaço no HD de 65 GB e também precisa ir do drive de DVD caso você tenha um jogo em mídia física. Pelos meus cálculos aqui, eu vou conseguir jogar o jogo no Ultra Easy, moleque. Só o Easy. Porque aqui eu tô com o i7, o PC é boladão. E se vocês também quiserem ter uma máquina pra rodar o jogo no Ultra, o link da Rockets tá aqui na descrição e lá tem tudo o que vocês precisam. Desde mouse até uma placa de vídeo cabulosa, tudo pra rodar o seu GTA V no talo, galera. A Rockets é recomendado pra caramba, o link tá aí na descrição. E bom, galera, essas foram as informações do post, eu vou deixar o link dele aqui na descrição com todas as imagens pra vocês. Então confira que vale muito a pena. E bom, esse é o vídeo de hoje, galera. Se você curtiu, deixa o seu like, adiciona ele na favorito e compartilha com geral, galera. Isso é muito importante na divulgação. Manda pra aquele seu amigo que gostaria de saber as especificações. Compartilhe com geral porque isso ajuda muito. Se você viu pela minha fanpage no Facebook, pela GTA V UFC ou pela Viciados em GTA, volta lá e compartilha o post do vídeo porque isso ajuda pra caramba na divulgação. Se você é novo aqui no canal Sunplay e curtiu esse vídeo, se inscreva porque sempre que sai mais novidades do GTA V, inclusive quando sai o GTA V pra PC, eu vou trazer muitos vídeos aqui pra vocês e muitas novidades, inclusive dos assaltos que já vem aí. Curta também minha fanpage no Facebook, facebook.com barra Sunplay ou me segue no Twitter, arroba DJ Sunderline, porque sempre que sai vídeo novo, eu posto lá, você vai ficar sabendo. São as redes oficiais do canal, sempre que sai novidade, eu posto lá e a gente pode também trocar uma ideia pelo Twitter. E aqui embaixo na descrição tem o link da minha extensão pro Mozilla Firefox e pro Google Chrome, porque sempre que sai vídeo novo, ela te avisa lá no seu navegador e você não perde nenhum vídeo do canal e sempre vai ser os primeiros a ficarem sabendo dos vídeos. Beleza galera? Os links estão todos aí na descrição, leia, participem e também participe lá do sorteio do Xbox One, certo? E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aquele abraço e falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri